Prefeitura de Anápolis cria Bolsa Universitária Municipal O Prefeito de Anápolis, Roberto Naves, PTB, encaminhou a Câmara Municipal, nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que cria o programa Graduação que irá conceder bolsas de estudos do ensino superior para estudantes de baixa renda. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A proposta foi um dos compromissos feitos por Roberto Naves durante a campanha. Hoje assino e encaminho à Câmara Municipal o projeto deste programa que foi compromisso na nossa campanha. Iremos oferecer condições para que pessoas carentes possam cursar o ensino superior e possam ter um futuro melhor, ressaltou o Prefeito. O projeto consta no projeto que o programa irá conceder bolsas de estudo, integrais ou parciais, para estudantes de graduação, cuja renda familiar bruta seja de até 4, 4, salários mínimos, regularmente matriculados em instituições de ensino superior, e ex-particular. O projeto tem como objetivo possibilitar estudantes sem recursos financeiros próprios ou de familiares o acesso à educação superior, auxiliar na formação de profissionais, incentivar a permanência e viabilizar o retorno de jovens e adultos ao ensino superior, promover a democratização do acesso ao ensino superior e do desempenho acadêmico e reduzir o índice de evasão nos cursos superiores, de modo a ampliar o número de profissionais com formação acadêmica. Bolsas serão concedidas bolsas integrais e parciais. Poderá ser beneficiário de bolsa integral o estudante cuja renda bruta familiar mensal seja de até 2 salários mínimos. As bolsas parciais serão concedidas em valores variáveis, limitados ao valor máximo de R$ 550,00, atualizáveis, observados os seguintes percentuais. 80% ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico igual ou superior a 85%, 70% ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico entre 70% e 84%, 60% ao beneficiário que comprovar aproveitamento acadêmico entre o mínimo exigido para aprovação e 69%. A bolsa concedida terá validade de 1,1, semestre letivo, podendo ser renovada automaticamente por mais semestres, desde que o beneficiário mantenha as condições de concessão e não incorrem sanções. Contra a partir do estudante beneficiário do programa graduação prestará serviços durante o curso em órgãos públicos, entidades e instituições previamente credenciadas no programa, com carga horária e compatível com as do curso que realize e do trabalho que executa, de acordo com a natureza da área de sua formação devidamente cadestrados junto à coordenação do programa, e que ofereçam a devida orientação. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.